salve galerinha do youtube aqui quem fala é o venon venon ó eu me confundi aqui galinho do garena estou aqui para dar um recado para vocês eu vou fazer o seguinte pessoal não tem se esse vídeo bater pelo menos cinco likes ou 10 likes eu vou mostrar onde eu vivo talvez 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 eu revele meu rosto então bora bater essa meta de like aí pessoal liga o som de j eu fiquei esperando e aí e aí e aí e aí e aí Tchau. Tchau. Tchau.